A melhor promoção do mundo na CTX. Quanto custa essa camiseta? R$ 59,90. Se eu levar duas? R$ 20,00 na segunda peça. R$ 20,00 na segunda peça, a loja inteira. Tem que comprar um monte. Polo também, R$ 59,90. A segunda? R$ 20,00. Pode misturar. R$ 129,90. A segunda? R$ 20,00. Essa camiseta é uma malha premium, sensacional. Você tem que vir conhecer. Quanto custa? R$ 59,90. Ó, você leva uma Polo e uma camiseta. R$ 59,90? R$ 20,00. R$ 79,90 as duas peças. Aí você compra um dia e diz a camiseta que vai custar R$ 20,00. A segunda peça na CTX? R$ 20,00. Pode acreditar. Vem conhecer. Vem acreditar. R$ 20,00. Vai zerar o estoque, mas você voa pra loja. Vem amanhã, vem hoje. Aproveita os endereços. Santana, Santandré, Moema, Tatuapé e Tucuruvi. É barato demais? Siga nas redes sociais. Loja.ctx. E você faz economia. A segunda peça custa. R$ 20,00. Pelo amor.